Hoje, depois de longa data O Robson Cadê o bolo, Robson? Cadê o bolo, Robson? Até o Décio trouxe dois Cadê o bolo? Serve o bolo atrasado Ah, ele não explicou isso Ah, agora sim Tem três opções Ou ele estava preso Ou não tinha dinheiro para comprar o bolo Ou estava lá na MTV ontem Naquela manifestação contra a homofobia Certo? Uma das três opções o Robson estava Ou a quarta opção estava de férias com o macho Pode ser de férias também com o sargento do exército Pelo qual lhe nutre uma paixão Ele era a favor da homofobia Não, era a favor Aperta! Não, não Eu tinha o segurança aqui Eu morava aqui na hora Eu tinha o segurança Eu virava pra ele e falava assim Quer saber de uma coisa, Robson? C.F. não sei o que eu falava Eu não Nem sabia que o caralho que era Você é hétero ou sei o que eu falava? Eu não sou não, senhor Alguém ficou com a minha lua Ai, cara Teve um cara que falou isso aqui também Você lembra, Marquinhos, o que era? Não, lembro Tal de Anchieta É o Anchieta, né? Era o cunhado do Capi Pô, eu estava vendo a arquibancada No Rio Ô, Toninho Ô, Ratéve, só dá na trave hoje, hein? Boa, vai, olha Tá, boa Vamos lá. O Magrão era só tocar para dentro o Magrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A camisa do Vandeco joga sozinha. A camisa do Vandeco. A camisa do Vandeco. Isso é que é passe, hein? Uma triangulação... Triângulo escaleno. A camisa do Vandeco. A camisa do Vandeco. Merecia o gol, viu? O Rudéstio sozinho, hein? A camisa do Vandeco. Mostra para o Pato. Mostra para o Pato como é que se faz. Tira do goleiro e põe para dentro. A camisa do Vandeco. 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 o cara bate o lateral daqui o Júlio está correndo fora de lá o cara dá o tapa para cá ele só levou assim no braço e depois doitou um pouquinho e o terceiro lance a lá Maradona a lá Maradona porque se você disputar a bola com o goleiro você disputar a bola com o goleiro Ipa! bateu 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 eu devia ter filmado eu devia ter filmado é assim ele estava aqui jogando eu vou pagar franquinha é para a ação mesmo o jogo 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 as as o jogo o jogo a É o que?